Eu hoje acordei Sonhando em ser bem mais feliz Pensando em renascer Pra refazer o que já fiz As dores que causei Amores que fingi Abraços que não dei Nas flores que perdi Carinhos que neguei Consolos que não fiz Eu hoje acordei Sonhando em ser bem mais feliz Procurei na minha alma Onde esconde meu perdão Disserto em algum lugar Do meu vadio coração Tentei achar a paz Perdida sem razão Limpei meu violão Cantei todos meus anos E uma bela canção Brotou em flor de mim Porque hoje eu acordei Querendo ser bem mais feliz Pedir pra luz a me iluminar Cada vez mais Toda triste partida Toda volta, todo caio Cobreu da solidão As noites do infeliz O amparo de mim O amparo de um irmão A dor da cicatriz A morte da ilusão É o que o meu sonho aqui Que o mundo inteiro hoje Queira ser bem mais feliz A morte da ilusão É o que o meu sonho aqui Que o meu sonho aqui Queira ser bem mais feliz Bem mais feliz O amparo de um irmão A dor da cicatriz Pedir pra luz da cicatriz Pedir pra luz amiga Iluminar cada vez mais Toda triste partida Toda volta, todo caio Cobreu da solidão As noites do infeliz O amparo de um irmão A dor da cicatriz Pedir pra luz da cicatriz A morte da ilusão É o que o meu sonho aqui Que o mundo inteiro hoje Queira ser bem mais feliz A morte da ilusão É o que o meu sonho aqui Que o mundo inteiro hoje Queira ser bem mais feliz Que o meu sonho aqui A morte da ilusão É o que o meu sonho aqui É o que o meu sonho aqui Queira ser bem mais feliz